Acontece em Uberaba o programa Aqui Tem Emprego, uma iniciativa que visa levar o atendimento do Cine para os bairros da cidade, aproximando muito mais aí da população e aqueles que estão precisando de uma vaga de emprego. Quem tá comigo aqui é o nosso querido David Carneiro, que vai trazer todas as informações. Salve engano, já é a segunda edição só esse ano, né, o David, ou pouco mais que isso. Isso ajuda aí o trabalhador a se ingressar no mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo, boa tarde pra você. Oi, Júnior, boa tarde pra você também, pros nossos amigos do Balanço. Nesse ano já teve o Feirão de Empregos, que aconteceu aí em Uberaba, e agora é o itinerante, digamos assim, aqui tem emprego, itinerante do Cine, que vai acontecer em bairros distantes, né, que são distantes do Cine, que fica no coração de Uberaba. Vai trazer mais detalhes pra gente a prefeita Elisa, que vai conversar com a gente agora. Prefeita, porque é importante estar do lado das pessoas também, né? Boa tarde. Boa tarde, porque quem procura emprego muitas vezes não tem recurso pra se deslocar dentro da cidade e buscar esse emprego lá no Cine. Por isso a gente traz o Cine até a comunidade, a gente traz o emprego aqui no bairro, pra que as pessoas tenham acesso às oportunidades. Hoje nós temos aqui disponíveis 300 vagas de emprego, muita oportunidade aí, e isso mostra o quanto nós estamos aí ranqueados positivamente no estado de Minas Gerais, na geração de emprego. O evento começou, esse feirão começou de manhã às 9 horas da manhã, teve um pouquinho de chuva, não atrapalhou nada, porque o pessoal continuou no batente, quem procurou emprego continuou vindo aqui. E aqui no conjunto Primavera, né, prefeito, vai até o meio-dia e depois às 2 da tarde vai até no conjunto Berabão, que fica na mesma avenida. Isso mesmo, semanalmente esse programa acontece, e ele vai ser permanente, não vai acabar mais, e a gente vai toda semana levar pra dois bairros diferentes. E aí a comunidade que quiser ter acesso às informações de quando estará no bairro dela, pode acessar as redes sociais da prefeitura e também ligar no Cine pra ter maiores informações. Eu tava acompanhando um pouquinho ali, Júnior, e o pessoal vai orientando mesmo, olha, eu não tenho currículo, como que eu faço? E o pessoal do Cine vai fazendo essa orientação. É importante a gente destacar também o compromisso, né, de trazer empresas aqui pra Uberaba, trazer empresas pra fomentar ainda mais o negócio local e também a geração de empregos. E isso aqui é uma prova disso, né, prefeito? É uma prova da confiança, né, do meio empresarial na nossa cidade, que facilita a vida do empreendedor pra que ele gere oportunidade pro nosso povo, e assim, por isso a gente tá aí entre os primeiros lugares de Minas Gerais, na geração de emprego e renda, na tração de investimentos, grandes empresas vindo pra Uberaba, porque realmente o empresariado tem confiança, que aqui tem transparência. Perfeito, muito obrigado, prefeita. Lembrando que aqui no conjunto Primavera, na Avenida Reinaldo Boareto, número 1063, fica até meio-dia. Depois, na mesma avenida, Avenida Reinaldo Boareto, a gente vai ficar, a equipe, né, que tem mais emprego, vai ficar das 2 da tarde até as 5 da tarde, também oferecendo a equipe do CIM, DHO, dando assistência e orientação pra quem tá procurando emprego, Júnior. Exatamente, obrigado, viu, David? Obrigado, prefeita. A prefeita tá lá, marcando presença, né? Valeu, valeu pelas informações. Grande oportunidade pra você que tá precisando aí, entrar no mercado de trabalho, você recebe toda a orientação, dá um pulinho lá, você que tá em casa agora assistindo o Balanço Geral, dá um pulinho lá, não perca essa oportunidade, tá bom? Tá bom?